E aí rapaziadinha, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui de volta, né? Desculpa a ausência aí, final de semana, mas estamos postando aí todos os jogos que estavam faltando, né? Então já saiu 4 jogos aí, ontem saiu mais 4 hoje e tá saindo muito jogo, mano. Saiu mais de 8 jogos aí, então dá conferida lá, beleza? Tô trazendo esse vídeo aqui de Lustguid, porque ele é um jogo do estilo pivete do mal, então tô tudo aqui pra vocês mesmo, pra tá anunciando aqui esses outros jogos, porque saiu vários outros jogos bem melhores que esse, então se vocês quiserem conferir, o link de download desse jogo vai tá aqui, é só vocês clicarem e depois vocês clicarem lá na página inicial, que vai tá todos os jogos lá pra vocês baixarem, beleza? E lá no meu segundo canal, o arroba vai tá aqui também na descrição, saiu lá um paródia de Minecraft, então se vocês quiserem conferir, um jogo bem legal também pra quem curte paródia, beleza? Então tá aí pra vocês totalmente traduzidos os jogos aí, então dá essa conferida aí, dá essa moral, clique no nosso link, baixem por lá, porque isso ajuda demais, beleza? Comenta aqui também abaixo o que vocês estão achando aí dos jogos, o que vocês estão achando dos vídeos, se vocês querem algum outro vídeo diferente, eu tô preparando aí um vídeo bem diferente também, que eu nunca trouxe aqui no canal, que a galera deu uma dica lá no grupo do Telegram. Então tá deixando o Telegram aí pra vocês também, nosso Discord, nosso Instagram, que lá só sai novidade bem legal, beleza? Lá no nosso Telegram sai atualizações, prints, animações, várias coisas, tem até aba de memes, se vocês quiserem interagir melhor com a rapaziada lá, beleza? Então, vamos falar aqui um pouco do jogo, né? Eu já trouxe um vídeo dele aqui no canal, que é o Lustguide, Lustguide conta a vida aí de um rapaz, né? De vinte e poucos anos, eu acho, e ele acaba indo morando com uma moça que tava separando, né? Ela separou, então ele vai morar junto ali, enfim. Então ele acaba descobrindo que ele tem uma doença lá, que é tipo aquela doença de MyCutHomonation, beleza? É tipo aquele clichêzinho que o cara tem que dar aquela aliviada, senão ele se explode, né? Tá ligado? Vocês não entendem. Então é isso aí, mas esse pivete é muito feio, mano. Desculpa aí pra quem curte esse jogo, mas ele é muito feio. Até o jogo também eu acho meio feio, mano. Mas é bem legal aí pra quem quiser divertir, né? É um jogo aí, salve vocês, dá aquela risada mesmo, um jogo engraçado até. Então é isso aí, rapaziada. O jogo traduzido em português está na versão 0.3.0. Jogo incrível também. Jogo muito bom. Incrível já é forçado demais, né? É um jogo muito bom, mas eu recomendo também pra vocês, beleza? Então, junto, até uma próxima aí. Valeu, falou e fui.